Nesse vídeo você vai conhecer um roteiro para três dias para lugares muito importantes de Belém. São cinco dicas para você não deixar de perder. Convido você a se inscrever no canal, a gente pede que você curta esse vídeo e também que você aperte no sininho para receber as nossas atualizações, lembrando sempre que o canal visa estimular o turismo na Amazônia. E o primeiro a gente começa aqui no Parque do Tinga e a gente é logo recepcionado por uma gigantesca Samalmeira. E o que é mais importante, passando a Samalmeira, você tem alguns exemplares da palmeira famosa no estado do Pará, que são os açaizeiros, que é uma identidade da capital, do estado do Pará como um todo. Esse espaço, 98% dele está dentro do espaço territorial de Belém e o restante no município, 2%, no município da Nanindewa. O que é mais importante é que essa unidade de conservação estadual, ela conseguiu conter o avanço da cidade em relação a esses ecossistemas aqui, que são de uma utilidade muito grande para o meio ambiente. E cumpre o papel de também promover pesquisas científicas, mas é o paisagismo que deu munição para que a cultura e o turismo aqui se revelasse. O espaço hoje é super moderno e cada vez mais, embora tenha surgido recentemente, já ganha espaço dentro do conceito da população local e também dos turistas que têm visitado muito esse lugar. Nós estamos aqui junto ao pessoal da empresa que cuida aqui do parque, e aqui para fazer uma trilha tem que pré-agendar, tem aqui os aluguéis de bicicletas. Quanto é que sai o aluguel? Dá R$ 20,00 a hora do aluguel da Bike Simples e R$ 40,00 a hora da Bike Família. O que é um é uma parte do manancial Bolonha, ele é cercado da vegetação de igapó, uma vegetação alagada, é típica aqui da nossa região amazônica. Mas não só tem a vegetação de igapó, mas também logo no começo, que foi filmado, tem vegetação de varzes. E a predominância geralmente é a gente vai encontrar palmeiras, assaizeiros, muitos assaizeiros e outras espécies de palmeiras. Uma vez em Belém, um lugar que você não pode deixar de visitar é a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. A Basílica Santuário de Nazaré, ela foi construída em 1909. Então o estilo dela é um estilo eclético. Ela tem uma importância fundamental, que junto com a Catedral Metropolitana, elas são as duas igrejas principais do palco da maior festa mariana aqui do Brasil, do Pará, e considerada também do mundo o Sírio de Nazaré, onde reúne 2 milhões e 200 mil devotos, promesseiros aqui no Sírio de Nazaré, que é uma festa cristã, católica, muito, para nós, cultural, histórica e religiosa. Música Um lugar especial para você visitar, Mangal das Garças, até porque Belém, a frente de Belém, o Rio Guamá, tem um contato aqui com essa vegetação que é de mangue e também de várzea. Além do que, a Amazônia se faz representar aqui através da fauna e da flora. A gente vai visitar primeiramente o Mirante, é uma torre que a gente vai subir de elevador, a gente vai contemplar um pouco da nossa região florística, principalmente das nossas macro-regiões, principalmente da floresta de várzea, floresta de terra firme, as aves, os lagos aqui da Amazônia. E, principalmente, depois a gente vai visitar o viveiro das Angingas, a gente vai encontrar vários tipos de aves. E, depois, vamos visitar a Reserva Márcio Aires, que é o borboletário. Vamos ver borboletas, algumas espécies de plantas, peixe, e, principalmente, o pavãozinho do Pará. Depois, a gente vai adentrar no Museu da Navegação, vamos ver um pouco da história da navegabilidade dos barcos aqui na nossa região, que tem um rico potencial de navegabilidade aqui do nosso povo, daqui da nossa cidade. Esse lago central aqui é um dos mais visitados porque dá oportunidade de as pessoas verem aqui as garças, as demais aves que se colocam aqui com muita facilidade, elas se aproximam da gente sem incomodar, sem que a gente as incomode. E as pessoas aproveitam para fotografar. Olha ali, o pessoal lá fazendo fotografia. e, assim, é um dos passeios mais recomendados aqui dentro do Mangal das Garças e ele está muito próximo, né, de tudo. É passagem obrigatória de quem colocou na sua pauta visitar esse lugar. Muito bom! Calma, calma. O papai tirou uma foto. Olha aqui, vou ver. Não estou com medo. Esse lugar, você não pode deixar de conhecer. Espaço São José de Hiberto. Já foi, já teve várias destinações, entre elas, uma das mais célebres, penitenciária. Mas hoje serve ao polo joalheiro. Vale a pena. É, o espaço São José de Hiberto em si, ele foi inaugurado em 2002. Mas o prédio, originalmente, ele foi construído em 1749 para ser um convento. E durante um período de tempo bem curto, até 1758, ele foi um convento. Mas por questões políticas, naquela época, os frades vieram a desocupar o prédio e ele acabou sendo reutilizado de outras formas. Além do presídio, aqui no espaço já funcionou um depósito de pólvora, uma olaria, um quartel, um hospital e até o ano de 2000, uma cadeia pública. O espaço São José de Hiberto, também conhecido como polo joalheiro, ele é um espaço cultural de fomento ao desenvolvimento da cultura de universaria. Aqui no espaço, o espaço é referência na produção de joias, também artesanato local, além de abrigar o Museu de Gemas, que é um museu que apresenta o potencial mineral que o estado do Pará apresenta. Em geral, as pessoas ficam impressionadas com esse contraste do antigo com o novo. Embora seja um prédio bem antigo, ele foi revitalizado, ele tem a estrutura bem confortável, as pessoas chegam num espaço, sentem à vontade, é um espaço limpo e as pessoas gostam bastante de visitar por conta da beleza e esse contraste dá um efeito bem agradável. As pessoas, em geral, costumam gostar bastante daqui. Teatro da Paz Teatro da Paz Uma vez em Belém, esse lugar você não pode deixar de visitar. Bom, você não pode deixar de conhecer esse lugar porque, de alguma forma, você faz um mergulho na história da cidade. Construído na segunda metade do século XIX, na época do ciclo da borracha, onde a economia da região de Belém, especificamente, era pujante, produzia verdadeiras riquezas, a burguesia daquela ocasião, também o governo daquele momento entendeu que Belém merecia um aparato artístico, uma estrutura que se assemelhasse àquelas já verificadas na Europa. Bom, o teatro é mais ou menos originais ainda, original às peças. Piso, paredes, pinturas, o que não está original, mas está restaurado, então ele é bem conservado para a época. Então, o teatro, se você dar um passeio nele, vai ver que ele está quase todo ainda intacto, a parte original. Esse lugar você tem que colocar na sua agenda, Museu Emílio Guelde. Bom, e nós chegamos aqui no Museu Emílio Guelde, sendo guiados aqui pelo pessoal da casa, pelo Horácio, que nos fala um pouco dessa história aqui que ela é muito rica, porque na segunda metade do século XIX isso aqui era uma fazenda, era uma chácara, uma quinta. Os ricos homens daquela ocasião tinham para cá chácaras que ficavam afastados do centro da cidade, que é hoje o centro histórico, e para cá eles vinham para se refugiar e aqui eram casas de passar férias. e assim nasceu esse espaço que depois foi comprado pelo governo e foi montado progressivamente esse conceito que é hoje. E hoje é uma das referências não só do turismo do estado do Pará, mas também para as pesquisas científicas que aqui foram realizadas. Existe muita contribuição para a ciência que começou a partir daqui. E hoje, como vocês veem aqui atrás, as crianças, grupos de crianças das escolas municipais e estaduais e também de turistas vêm para cá para conhecer um pouco dessa realidade amazônica, um pouco da fauna, da flora. Enfim, é uma contextualização que vale a pena a qualquer turista fazer, porque é como se a Amazônia estivesse no centro da cidade e é assim que a gente percebe o Museu Emílio Guilde. Bom, o Museu Paraense Emílio Guilde é uma instituição que tem 152 anos já, é a instituição de pesquisa científica mais antiga da Amazônia e os nossos cientistas trabalham com as ciências humanas e ciências naturais. Então, por exemplo, as ciências humanas nós temos arqueologia, antropologia e linguística, ciências naturais nós temos botânica, zoologia e ciências da terra também. e todas essas pesquisas são feitas tendo como foco a Amazônia. E dentro disso nós somos pioneiros, nós somos inclusive das instituições mais respeitadas do mundo. A interface com o público é dada através desse jardim aqui, do jardim, o Parque Zoolotânico, que todo mundo aqui em Belém conhece como o Museu. E essa aqui é a nossa famosíssima Vitória Regia, deve ser um dos lugares que os turistas... Com certeza, esse é praticamente um símbolo da Amazônia. Um símbolo, né? O museu tem aqui uma área de 5,4 hectares e o que é interessante é que as pessoas praticamente passam uma manhã ou uma tarde aqui fazendo visitas, né? É uma terapia realmente. Dá para aproveitar, dá para trazer a família, né? Claro que muita gente vem para cá para conhecer essa diversidade, a biodiversidade da Amazônia, mas assim, dá para uma manhã ou numa tarde, até a gente diga que o melhor período seria pela parte da manhã, né? Mais fresquinho, mas dá a condição de se fazer um passeio com mais tranquilidade. A pessoa que vem para cá vai pagar um ingresso de 3 reais para fazer esse circuito todo completo, né? E quem é estudante vai pagar metade um real e cinquenta. Portanto, para quem gosta de conhecer a Amazônia, um lugar ideal.